Música Acontece neste sábado na escola do bairro Aparecida um bazar solidário com mais de mil peças de roupas que serão vendidas por um preço bem baixo, chegando em média a 5 reais. Veja como você pode colaborar com o bazar e onde doar as peças. A APAS é uma instituição de caridade em Pirapora. A associação trabalha exclusivamente com doações. São diversos projetos desenvolvidos. Um dos projetos que está sendo desenvolvido é o do Bazar Totalmente Solidário, que irá acontecer na escola do bairro Aparecida, neste sábado, dia 22. E nós, neste sábado, no dia 22, nós faremos um excelente bazar lá no bairro Aparecida, na escola municipal Aparecida. O início será às 9 horas da manhã e o término, por volta de meio-dia, até às 13 horas, a gente deverá estar encerrando. Mais de 1.200 peças entre roupas masculinas e femininas, além de bijuterias e sapatos, já foram arrecadados para este Natal da Solidariedade. Todo o dinheiro será revertido em doações. O bazar irá ajudar as pessoas sem condições a terem um Natal diferente e com presentes. Para ser possível a realização do Natal Solidário, foram necessários oito meses arrecadando os produtos. E o preço é bastante em conta. Este Natal é totalmente solidário, inclusive para quem vai comprar, porque é um preço muito barato, muito barato. Não é isso? Por exemplo, Bilu, quanto que custa uma blusa como essa na loja? Ó, na loja seria mais ou menos 70, 80 reais. 70, 80 reais uma blusa igual essa daqui, a gente vê que está nova, né? Uma linha bonita e nós estamos passando a 5 reais. Olha só, uma blusa de 70 a 5 reais, então assim, é um Natal totalmente solidário, né Bilu? Essa daqui, por exemplo? Essa aqui deveria ser mais ou menos numa loja, 60, 80 mais ou menos, nós estamos passando a 3 reais. 3 reais uma blusa dessa, toda trabalhada. É muito barato, né Bilu? Muito barato. Gente, nós estamos esperando todos vocês, porque nós temos roupas masculinas, femininas, criança, bijuteria, sapatos. Olha essa, que coisa muito linda. Uma roupa dessa aqui, uma blusa dessa, é cento e tantos reais numa loja. Nós estamos passando a 8 reais. Você que queira contribuir para o acontecimento do Bazar Solidário, é só levar as doações no APAS. E o que a pessoa faz para contribuir com este Natal? A APAS funciona no Antônio Nascimento, 250. O telefone daqui é 9190 5454. Repetindo? 9190 5454. E a gente está aberto aqui para poder receber doações de roupas, de brinquedos, seminovos e novos, que a gente vai distribuindo para a população. Ou nas caravanas, agora na época do Natal. E quem quiser vir participar com a gente, a gente está começando a fazer novas oficinas também, para o pessoal ir aprendendo a fazer e de forma útil ajudar também a população. E a gente está aberto aqui para a gente, a gente está aberto aqui para a gente.